Música Predador, identificamos uma aeronave militar desconhecida sobrevoando a divisa de fronteiras. Você está autorizado a realizar a interceptação. Recebido o centro de comandos. Estou em rota de interceptação. Centro de comandos. O visual com a aeronave agora. Cliente Predador, confirme a identificação e mantenha uma distância segura da aeronave. Recebido prosseguindo para confirmação de identificação. Centro de comandos. Confirme o visual da aeronave de reconhecimento. Aguardamos instruções. Predador, autorizado prosseguir a interceptação. India Lima 76. Aqui é o interceptador. Vocês saem em atividade ilícita sobre a fronteira. Identifique-se ou será abatido. India Lima 76. Responda imediatamente. Identifique-se agora ou será abatido. Predador, alerta. Detectamos um caça-inimigo aproximando-se. Esteja preparado para uma possível ameaça. Ciente comando. Sem resposta da aeronave de reconhecimento. Solicito autorização para abate. Predador, está autorizado. Faça o abate e saia da região imediatamente. Repito, imediatamente. Entendido o comando. Iniciando manobra de abate. Predador, aeronave hostil se aproximando rápido ao norte. Vá para o Vale A Oeste agora. Entendido o comando. Comando. Algo a suas cinco horas. Treze mil pés e descendo rápido. Afirmo. Tenho ele no radar. Predador, use o pico à sua direita e o surpreenda. Entendido. Ingressando agora. Comando confirm. Algo dez horas. Afirmo. Algo dez horas. Ok. Vou engajá-lo agora. Algo onze horas. Algo doze horas. Confirme visual. Afirmo. Contato visual. Fox 2. Algo neutralizado. Repito, alvo neutralizado. Ciente predador. Ciente predador. Retorne à base na proa 231. Ainda tenho contato da aeronave de interceptação. Permissão para finalizar o abate. Negado predador. Mantenha intenções de retorno na proa 211. Centro de comando. Centro de comando. Não compreendo. Estou com falha na comunicação. Predador. Solicitação negada. Mantenha o curso de retorno na proa. Doido no uno. Comando aqui é o predador. Impossível compreender. Irei finalizar a aeronave de reconhecimento e retornarei à base na sequência. Câmbio. Desligo. Comando a aeronave de reconhecimento abatida. Retornando à base. Bom trabalho. Mantenha a proa 219 e alterna em rádio na 250.1. Ciente alternando para 250.1. Bom trabalho. Comando. Câmbio. Desligo. Base aérea Senac. Predador com você. Predador. Senac na escuta. Mantenha a proa 190 e desça para 4.000 pés. Pousará na pista 27. Ventos Calmos. Proa 089. Contate quando visual. Ciente mantendo proa 190 e descendo para 4.000 pés. Predador está autorizado pouso na 27 após livra na Charlie e ingressar no hangar Papalima via Novembra. Ciente autorizado pouso na 27 após livra na Charlie e ingressar no hangar Papalima via Novembra. Ciente autorizado pouso na 27 após livra na Charlie e ingressar no hangar Papalima via Novembra. Ciente autorizado. Abertura Abertura